O PRB em Sergipe se fortalece com a força do trabalho. Somos o partido da Adriana e Ivan Leite, de Estância e Região Centro-Sul. Do deputado Jairo, de Glória e Todo-Sertão. Somos o partido do Monteirinho, de Rosário do Catete e Vale do Cotingiba. Do professor Anderson Góes, do pastor Noberto, Homem de Fé. Somos o partido do deputado federal Pastor Johnny, que em Brasília defende Sergipe com garra e coragem. E também do Pastor Heleno, que foi o relator da lei do microcrédito. Um homem que todo o Brasil, Nordeste e Sergipe o admiram pelo seu trabalho e determinação. Somos o PRB Sergipe. Somos a força do trabalho que muda a vida das pessoas. Obrigado. Obrigado.